Salve rapaziada, tamo passando naquela humildade pra dar parabéns pros guris do Grêmio Sub-17, infelizmente a taça não veio, os Pepa da Tchaleira levaram a taça, mas a gente não pode deixar de dar os parabéns pela baita campanha do Grêmio, que pela primeira vez chegou na final, então foi uma baita conquista, tem time aí tu sabe, o nosso rival adora comemorar o vice, rei do vice, campeão do vice de tudo, solta até foguete, que ablas com nós toda vez que é vice de alguma coisa, e aí vamos nós, nós que é do apoio pegar e deixar de dar o parabéns pros guris Sub-17 do Grêmio, por essa baita campanha, meu, perder faz parte, é isso aí, a gurizada tem muito que aprender, tem muito que desenvolver, então parabéns aos guris do Grêmio Sub-17, vice campeão brasileiro, tamo junto sempre, porque é na hora da derrota que a gente vê quem é quem, e no mais eu digo pra ti, é tudo nosso e nada deles, sempre, é antes do morto que o vermelho, sempre, moranguete com a galera, eu sei que tu treme, sempre, e dá-lhe o Grêmio, dá-lhe os guris do Grêmio Sub-17, vice campeão, tamo junto.